Ai, que dificuldade pra fechar um portão. Não tem quem me ajude, minha Nossa Senhora Aparecida. Ei, Lene. Oi, mulher. A gente tá aqui, minha amiga, fechar esse portão. Amiga, me desculpa aí, mas eu tô muito apressada. Não posso ir ajudar agora não, viu? Tchau. Mulher, me ajuda. Meu Deus, cortaram a minha energia. E eu não sei o que vou fazer. Já sei. Vou lá na casa da Brígida, pedir a ela o dinheiro emprestado. Brígida! Ô, Brígida! Amiga! Amiga, me ajude, pelo amor de Deus. Acabaram de cortar a minha energia, minha luz. Tá tudo escuro lá em casa. Ô, minha filha, e foi? Tô muito preocupada porque tem um menino pequeno, mulher. Ele não dorme no escuro. Tem que ter um abajur. Como é que eu faço agora? Eu venho aqui pedir a você um dinheiro emprestado. Você me empresta? Ô, espera aí que eu vou pegar o dinheiro, viu? Tá bom. Tá aqui, minha amiga, pra você não ficar sem luz. Ô, amiga, muito obrigada. De nada. Eu não sei nem como lhe agradecer, amiga. Me dê um abraço aqui. Eu nem esperava isso de você. Sempre que puder, ajude. Você não sabe o dia de amanhã. Eu não sei nem como lhe agradecer, 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 não sei nem como lhe agradecer.